Boa noite a todos. Nós estamos iniciando a live do Conselho Regional de Economia. Temos o prazer de receber hoje o senador Tassio Gereissati. Senador Tassio Gereissati, que já foi três vezes governador do Estado do Ceará. Durante o seu mandato no governo do Estado do Ceará, em relação a esse tema de saneamento, iniciou o maior projeto de saneamento do Estado do Ceará, que foi o projeto de sanear. E agora, como senador, nesse seu segundo mandato, foi relator ano passado do projeto da reforma da previdência, que é fundamental para a economia brasileira. E esse ano, como relator do marco do saneamento, que é o assunto que nós vamos tratar hoje. Senador, nós estamos... O Conselho Regional de Economia representa no Estado do Ceará aproximadamente 2 mil economistas, que é um público qualificado. Eu já fui presidente do Conselho Regional de Economia, hoje eu estou no Conselho Federal de Economia, representando o Estado do Ceará. E é uma honra enorme nós termos o senhor aqui como debatedor hoje, sobre o marco do saneamento. Então, eu gostaria de dividir nossa conversa em três pontos. Falar antes da importância do saneamento, para que os economistas vejam que é o maior investimento que nós podemos fazer em saúde. Que hoje nós temos, basicamente, 30% das pessoas sem água no Brasil, e 50% sem esgotos. E é dentro desse contexto que entra o marco do saneamento. Então, eu gostaria de passar a palavra para que o senhor comece a expor, e nessa meia hora que nós vamos debater, falar dos pontos mais importantes do marco do saneamento em si, dos impactos econômicos e sociais que eles podem trazer em termos de investimento, em termos de universalização. e finalizar analisando esses vetos que foram feitos ontem, que impacto ele traz de uma maneira geral no que foi aprovado pelo Congresso. Boa noite para os economistas cearense e com a audiência no Nordeste todo. É um prazer estar com o senhor aqui. e passo a palavra para o senador Tassi Gereçati. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos os economistas que estão conosco, nos assistindo. Queria agradecer ao Lauro o convite. É uma honra para mim, poder estar conversando com vocês aqui, e um pouco batendo um papo sobre essa tão importante questão que é a questão do saneamento. Bom, seguindo a tua orientação aí, Lauro, vou tentar fazer um resumo ponto a ponto. Primeiro, os impactos que o saneamento pode ter agora, sociais e, em seguida, porque existe também uma expectativa econômica tão grande. Primeiro, o próprio impacto social, ele leva a grandes avanços na economia. A falta de saneamento, que você falou aí alguns números, nós temos 100 milhões de brasileiros sem esgoto, 50 milhões sem água tratada. Isso leva a vários pontos que têm a ver com a economia. Primeiro, aumento de frequência e menos absenteísmo e menos abandono escolar das crianças. Só para fazer um relato simbólico dessa questão, quando eu fui governador pela primeira vez aqui no Ceará, a Laura acho que não tinha nascido, em 1986, nós tínhamos como maior índice, mais vergonhoso índice para a sociedade cearese, a questão da mortalidade infantil. E na mortalidade infantil, nós fizemos o primeiro levantamento e que nós tínhamos a principal causa da mortalidade infantil era a questão da desidratação por diarreia. Ouvindo especialistas, principalmente o grande médico cearense, sua esposa, que inclusive faleceu recentemente, a dona Miriam, o médico era o doutor Carly Lavô, médico sanitarista, nos mostrou que, se nós combatêssemos a questão da qualidade da água e do saneamento, essa questão da diarreia que causava a desidratação ia trazer uma redução fortíssima da mortalidade infantil. Naquela época, como nós não tínhamos recursos, nem estrutura para pensar em fazer um grande investimento em saneamento básico, nós atacamos pela causa, aliás, pela consequência. Nós fizemos um programa de agentes de saúde que era nada mais, nada menos do que levar as crianças, via as lideranças comunitárias, das comunidades mais pobres, o sororal, que é água, açúcar e sal. E, levando as crianças a água e o sororal, de uma maneira geral, nós diminuímos as consequências e a causa da morte daquelas crianças que estavam desidratadas. E, voltando ao seu ponto, causa da morte, desidratação, desidratação pela diarreia, diarreia pela falta de saneamento básico. Então, nós tínhamos que ter, como meta de médio prazo, já naquela época, um programa de saneamento básico, e nós fizemos o projeto Sanear, que aí você já deve se lembrar, foi no segundo governo, ainda transitou pelo governo do Ciro também, e fizemos um projeto enorme de saneamento básico aqui. Agora, fazendo uma pequena comparação, se você me permite, de novo, relativa aqui no estado do Ceará. Nessa mesma época, um grande avanço que nós levávamos aos municípios mais longínquos, longínquos, de Fortaleza, municípios menores, distritos, era, por exemplo, levar um orelhão para um determinado município no interior, e nós éramos recebidos com festa, porque nós estávamos levando o orelhão. Só para fazer esta mesma analogia, hoje, em qualquer município do Ceará, todo mundo tem um telefone celular na mão, e a situação do saneamento básico continua muito parecida com o que era 30 anos atrás. Senador, o Banco Mundial, de dentro do que você está colocando, o Banco Mundial estima que, para cada dólar que nós gastamos em saneamento básico, nós estamos economizando aproximadamente 4 a 5 dólares em saúde. Ou seja, o saneamento básico é viável economicamente, porém, ele exige um montante de investimento gigantesco no curto prazo, e que, no modelo atual que sempre nós tivemos, nós não temos essa universalização. E aí, colocando dentro do marco regulatório que o senhor foi relator, esse marco possibilita atrair investimentos suficientes para universalizar o saneamento num prazo tão curto até 2033? É, com certeza. Como eu estava dizendo, nós conseguimos, e eu estava me estendendo um pouco, e me desculpa se eu estava me estendendo demais, mas simplesmente para mostrar que, com a abertura das comunicações e depois da energia, isso que era um problema há anos atrás, a comunicação hoje não é mais, e a energia elétrica hoje chega cá em todos os municípios e todos os distritos diante de uma mudança do marco que foi feito. No saneamento, não, nós não fizemos mudança de marco, continuamos no mesmo modelo, e este modelo não funcionou. E ele não funcionou por uma série de razões que não vale a pena aqui estender, mas não funcionou e nós estamos vivendo o que nós estamos hoje. Então, diante dessa constatação, o novo marco procura fazer o quê? Como atrair investimentos suficientes para que nós possamos até 2033 alcançarmos 90% no serviço de água e 99% no serviço de água e 90% no questão do esboço. Serão necessários, Lauro, pelos estudos, existem estudos diferentes, mas esses estudos indicam que serão necessários de cerca de 500 a 700 bilhões de investimento para que nós alcancemos este objetivo. Não existem recursos públicos, nem na União, nem nos estados, nem nos municípios, hoje, que você conhece melhor do que eu, a questão fiscal brasileira é dramática, e não existem recursos públicos capazes de fazer esse investimento. Então, o novo marco regulatório, além de abrir para o capital privado e entrar neste setor, evidentemente, dando os atrativos necessários para que ele se interesse, criamos também na ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que se transforme na Agência Regulatória do Sistema de Saneamento Básico, em que ela vai traçar todos os parâmetros, as metas e referências para que os estados e as agências reguladoras dos estados formulem os seus parâmetros locais e estaduais. Desta maneira, a médio prazo, nós criamos uma transição entre aquilo que é chamada de contrato de programa hoje, que é um contrato que é entre duas entidades públicas, uma transição para a concessão. O que é a diferença da concessão para o contrato de programa? A concessão exige concorrência, exige licitação, e aquele que se propuser a alcançar as metas do programa nacional feito pela de universalização, que se propuser a investir mais em menor tempo em qualidades da água, a coleta de esgoto ganhará a concorrência e será obrigado a, evidentemente, ganhar a concessão a seguir essas metas estabelecidas na licitação. Pergunta, existe de capital privado, e aí eu vou chegar ao seu ponto, para isso, existe e muito, como você também, aí os economistas que estão nos acompanhando, sabem que existe hoje uma imensa liquidez no mundo, com poucos bons investimentos à vista e com juros muito baixos. Então, um grande atrativo para esses investimentos hoje são obras em infraestrutura, porque a infraestrutura apresenta uma maior resiliência diante de crises, não tem grandes alterações à curva, não flutua muito diante de crises, porque é mais exiliante. Esses fundos, então, veem no Brasil a questão do saneamento como uma grande oportunidade de investimento, porque não existe nenhum país que tem 100 milhões de seres humanos sem esgoto e se 30, 40 milhões sem acesso à água. E, só para fazer uma analogia muito superficial, 100 milhões é mais do que a população de qualquer país da Europa Ocidental, por exemplo. Então, é um mercado gigantesco de investimento e infraestrutura. Então, o que o marco do saneamento propõe é da segurança jurídica necessária, que é fundamental para que esses fundos e essas empresas e esses investidores venham ao Brasil aplicar para que nós possamos universalizar esse serviço dentro daquilo que nós propomos. mas existe, senador, um questionamento para esse capital privado chegar aqui, ele precisa ter uma viabilidade econômica que, como empresário, o senhor entende. Isso não estaria concentrado nas grandes cidades e nas regiões metropolitanas? Porque o Brasil tem um território continental. Então, existem muitos lugares onde a densidade demográfica, onde o norte e nordeste, onde o poder de renda é muito baixo. Como essa questão é abordada no marco regulatório? É muito importante lembrar que essas regiões que têm renda mais baixa, que estão mais difíceis, que têm menos adensamento, hoje já estão abandonadas. Elas não têm saneamento básico hoje. Por quê? Porque o modelo que foi basicamente instalado, que é de uma quase que exclusividade das empresas estaduais fazerem o serviço para os municípios, não funcionou. Então, o risco não é de que elas não venham a ter, porque elas já não têm. O risco é de que não venha a acontecer aquilo que nós queremos. Para evitar isso, e justamente pensando nisso, e, de novo, vou repetir uma frase que tenho repetido muito. O projeto, o novo marco regulatório, não é de privatização, ele é de universalização em que terá a iniciativa privada como aliado fundamental. Então, para que se traga esse investidor justamente para esses municípios, porque hoje, aqui, na sua casa, na casa provavelmente dos economistas que estão assistindo, você tem água tratada e esgoto na porta de casa. Quem não tem, essa é a população mais vulnerável da nossa região e do nosso Estado. Nós criamos os condomínios ou blocos em que os Estados, junto com os municípios, vão desenhar, assistidos pela ANA, Agência Nacional de Água, blocos de licitação, blocos regionais, em que você, por exemplo, só para dar um exemplo que não é exatamente esse o melhor exemplo, porque não é o que acontece aqui, mas se você vier competir para Fortaleza, você vai ter no bloco de Fortaleza, além de Fortaleza, mais 20 municípios, por exemplo, que terão características menos atraentes para o capital privado. E aí, dentro deste pacote, é que a empresa licitante ganhar a licitação vai trabalhar. Então, essa é a fórmula que está sendo, que não existia, que não existia antes, que obriga ao capital privado ou ao capital público, porque nada impede, por exemplo, que a Cadece ganhe aqui uma licitação, se ela tiver recursos, se ela tiver robustez financeira para alavancar recursos, nada impede. Então, essa é a visão do novo marco regulatório. ontem foi, o presidente da república sancionou o projeto, mas ele fez uma série de vetos que está gerando uma polêmica desde ontem. O principal deles é o veto ao artigo 16, mas a maneira dos 11 vetos do presidente, o senhor acredita que isso atrapalha a razão de ser do marco regulatório, como o senhor encara esses vetos que foram feitos pelo presidente, como é que o senhor vai levar isso para o Congresso? Bom, esses vetos foram, para mim, uma surpresa, porque, normalmente, num projeto polêmico como esse, nós trabalhamos junto ao governo e junto a todas as forças, aos atores de um processo como esse. Então, nós não esperávamos esses vetos e fizemos uma série de acordos com outras forças que não o governo federal, governos estaduais, por exemplo, senadores ligados a alguns municípios. E o artigo 16 é um artigo que é praticamente, a meu ver, inócrita, não tem a menor necessidade do governo vetar ele, porque ele diz o seguinte, se uma companhia, se uma companhia estadual tem um contrato de programa, e, de novo, só lembrando o que é o contrato de programa, que é diferente de uma concessão, que vai vencer até março, ela pode renovar esse contrato por mais até 30 anos. Outro ponto que ela estabelece, e que é muito mais comum do que se imagina, é que não exista contrato nenhum entre a empresa prestadora de serviço, usando como exemplo aqui nosso, no Ceará, a Cagesse, e o município. Simplesmente não existe contrato nenhum, nem compromissos, nem metas, está lá, e ela de verdade presta o serviço. Isso é muito mais comum, talvez seja até a maioria. Que esses casos, onde não existe contrato, mas a empresa já presta serviço, sejam validados como contratos de programa. Qual é a visão do governo federal? Qual é a visão dos governadores, primeiro? E por que querem manter esse artigo? A visão dos governadores, a primeira, é que eles precisam de um tempo para adaptar as suas companhias estaduais ao novo marco regulatório. E esse tempo é necessário até para que se a companhia for ineficiente, ela se prepare para enfrentar os desafios que vão vir aí com o novo marco regulatório. E ter contratos onde ela não tem contrato. Por quê? Se o governador vier a privatizar dessa companhia estadual ou abrir o capital ou fazer um lançamento de ações, o maior ativo que a companhia estadual pode ter ou tem são os contratos que ela tem com os municípios. Porque, só lembrando, o poder concedente é o município. Se uma companhia estadual vão, de novo, levar só para referência a CAGES, não tiver nenhum contrato, ela vale muito pouco, as ações dela valem muito pouco no eventual lançamento de ações ou no eventual privatização. Então, elas têm que correr para formar, firmar, portanto, aumentar o valor das suas ações para que qualquer iniciativa que a companhia venha a ter de captar recursos ou no mercado financeiro ou através de fundos, enfim, seja lá a maneira que foi, ou através também de PPP, ela tem o seu ativo bastante valorizado. Já o governo acha que isto vai atrasar o processo de privatização, porque, quando fala 30 anos, parece que isso é um absurdo, mas não é, porque, na renovação, quando a companhia fizer a renovação com os municípios ou firmar contrato onde não existia contrato, ela vai ter que se comprometer com todas essas metas e dados e parâmetros que estão no novo marco regulatório. e mais, e provar que tem capacidade financeira para fazer os investimentos necessários para alcançar essas metas. Então, não tem problema, se ela tiver todas essas condições, ela continua e alcança as metas. Senador, eu queria dizer que nós temos quase 500 economistas se arem online agora, inclusive o economista, o vice-presidente da FIEG, Carlos Prados está presente, presidente do conselho de economia de todo o Brasil estão aqui presentes participando. Está chegando a fim o nosso tempo, eu queria, com a última análise do seu, nós estamos falando para um público de empresários e de economistas. Nós estamos dentro de uma crise sanitária, uma depressão econômica porque a pandemia provocou e o isolamento provocou e um momento de turbulência política. Então, depois de todas as explicações do senhor do marco do saneamento, eu queria que o senhor concluísse falando um pouco de como o senhor vê o cenário da economia brasileira para o futuro diante de todo esse quadro sanitário, econômico e político. O que é que o senhor vê para 2020, 2021, para o futuro da economia brasileira diante de tudo isso que está acontecendo? Bom, eu, evidentemente, que nós vivemos um dos momentos mais graves que eu vivi em termos sociais, sanitários e mesmo econômicos. Vocês conhecem o assunto melhor do que eu, talvez me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que nós temos a pior recessão da nossa história, pelo menos da nossa história registrada, o maior índice de desemprego e temos que recuperar isso com certa rapidez. E, ao mesmo tempo, o setor público vai entrar debilitado, porque nós também estamos vivendo uma crise fiscal gigantesca e dramática. A União deve terminar, nós devemos terminar esse ano com a dívida entre, alguns falam entre 90% e outros falam até em 100% do PIB e o tamanho da nossa dívida. E nós vamos ter que recuperar isso, nós não vamos ter como espaço para gastar mais, nós vamos ter que ver como é que se trabalha em cima de um quadro como esse. Por isso, o marco regulatório, eu vou voltar aí, porque tem a ver, é um momento importante, porque nós vamos precisar de investimentos privados e de fora mais do que nunca. E vocês sabem que o investimento ou nacional ou internacional depende enormemente da credibilidade e da confiança e na segurança jurídica. Nós temos que fazer uma promessa a meu ver conosco mesmo de que nós vamos, eu falo nós políticos, nós empresários, de dar essa confiança, de passar essa confiança para o setor, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, para que esses investimentos vêm. E a crise política é desnecessária, nós já temos crises demais, econômicas, sanitárias, etc., viver a crise política, não pode ser um fator de descrença e de desconfiança no país. Aí depende muito do executivo, claro que depende muito do executivo, acho que o Congresso tem feito um papel muito forte no sentido de dar essa continuidade, essa estabilidade, mas nós temos aqui, sem querer entrar no assunto político, uma instabilidade de comportamento do presidente da República e de alguns ministros que estão trazendo crises desnecessárias periódicas e repetidamente, o que é muito ruim. Como eu sou um otimista, eu espero que isso vai melhorar. Esses dois primeiros anos de governo vão dar uma certa maturidade, uma certa aprendizagem aprendizagem ao executivo e nós possamos melhorar para que esses investimentos venham a ocorrer. Acho que nós vamos precisar de uma grande dose de privatização e uma série de companhias que podem ser privatizadas e vamos precisar ter um ambiente também favorável a negócios bem mais adiantado. bem mais atraente do que o que nós temos hoje. Enfim, o difícil vai ser segurar a questão fiscal, porque ela é muito grave e hoje, em função da pandemia, nós estamos deixando a questão fiscal em segundo plano, mas ela é muito grave e pode se tornar muito mais grave no ano que vem e nós precisamos aí, o Congresso passa e tem que ter um papel importante e a sociedade mais importante ainda a pressionar o Congresso para que resista aquela vontade justa de gastar e de investir. senador, em nome dos economistas cearense, gostaríamos de agradecer todo o esclarecimento que o senhor fez em relação ao marco do saneamento, a sua importância, não só social como também o senhor falou, econômica, porque na hora que nós melhoramos a mortalidade infantil, a qualidade, nós estamos melhorando a produtividade do trabalhador brasileiro, que é um grande gargalo para o nosso crescimento, que o Brasil tem uma produtividade muito baixa em relação aos países desenvolvidos. E queríamos colocar para o senhor sempre que achar necessário o Corecon, o Ceará, o COFECOM, o Conselho Federal de Economia em Brasília, quando o senhor acha necessário debater, amadurecer temas econômicos que possam ajudar no exercício do seu mandato, os economistas cearense e em Brasília o Conselho Federal de Economia estão à disposição do senhor para esse debate, para essa interação, para ajudá-lo no Congresso trazer melhorias para a sociedade brasileira. Então, muito obrigado e passo a palavra para as suas considerações finais e agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui dentro da sua agenda corrida nesse marco do saneamento e nas demais tarefas que o senhor tem como senador. Não, Lauro, eu que agradeço, agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com vocês, é muito importante para mim, principalmente nesses momentos agora. Obrigado por colocar a Corecom e a COPECOM dando suporte para nós, nós vamos precisar mais do que nunca de ouvir vocês nos próximos meses, vai começar agora uma grande discussão que é uma das esperanças que o governo tem, eu não tenho dúvidas se de curto prazo não vai ter muito resultado, começar a discussão da reforma tributária e a participação de todos vocês nessa discussão é fundamental, nós estamos muito no início dessa discussão, é uma discussão muito complexa, muito difícil, porque os interesses são muito antagônicos entre si e espero contar com o apoio e a colaboração de vocês para que a gente possa desempenhar um bom papel durante essa discussão. mais uma vez, muito obrigado a todos, foi uma honra. Muito obrigado, senador, e na reforma tributária nós nos vemos novamente, você já está convidado para nós debatermos a reforma tributária e aí podemos fazer esse debate a nível nacional pela plataforma do Conselho Federal para debater a reforma tributária. Muito obrigado, boa noite e estamos juntos para... Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.